Vai Romário, acredita, posição legal, posição legal, Romário no meio, vai Romário! E se a DJ ser pinha o moleque é boladão Fica de guatão que eu vou começar a botar Tira a camisa da seleção que eu vou começar a te empurrar 45 do segundo tempo ela vem beat pra me parar 45 do segundo tempo ela quer beat pra me parar Não vou parar, piranha, só vou parar quando eu gostar 45 do segundo tempo ela vem beat pra me parar 45 do segundo tempo ela vem beat pra me parar Não vou parar, piranha, só vou parar quando eu gostar Não vou parar, piranha, só vou parar quando eu gostar Não vou parar, piranha, só vou parar quando eu gostar Vai, 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 vai A putaria tá presente, e o nome dela é DJ Serpinho Eita, é a metralha dos bailes Só mandelão